Olá, meus irmãos e irmãs, um bom dia e a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Nós vamos orar juntos e pedir a Deus que dê pra você um dia extraordinário, um dia maravilhoso. Espero que hoje seja um dia maravilhoso pra você, tá? Que as coisas, em nome de Jesus, comecem a dar certo, que as coisas comecem a se encaixar e você volte a sorrir de novo, tá? Confia, porque o Senhor está cuidando de tudo, tá bom? Eu peço a você que compartilhe essa oração, nós vamos ler o Salmos 23, esse Salmos poderoso. Aliás, essa campanha do Salmos 23 é maravilhosa, né? Toda vez que a gente faz essa campanha, milagres acontecem. Espero que você seja logo, logo um contador de milagres e o seu testemunho possa alegrar o coração de todos aqui no canal. Então, me chame agora no WhatsApp, solicite o Salmos 23, que eu vou mandar pra você os salmos, tá? E até o final do mês você cumpre seu voto em nome de Jesus. Compartilhe essa oração e se inscreve no canal e deixe o like. Aperta o joinha aí pra deixar o like, pra abençoar o canal, o canal crescer. Combinado? E hoje, às nove da noite, nós vamos consagrar o pão, faz o seu, tá? Nós vamos consagrar o pão pra você servir pra sua família. E amanhã, eita Deus, amanhã, sexta-feira, hein? Estaremos no alto do monte, levando todas as fotos. Já mandou a sua, já? A foto das dívidas, a foto da causa, do currículo, dos comprovantes. Já mandou? Ainda não? Mande logo, meu amado, tá? Até amanhã vai dar tempo de eu imprimir e levar lá pro monte pra abençoar a sua vida, tá? Combinado? Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, essa palavra é linda, né? No livro de Êxodo, capítulo 33, tá? No versículo 13, fala assim, ó. Moisés falando com Deus, ó. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Aí Deus respondeu, Senhor, respondeu-lhe isso. A minha presença vai contigo e eu te darei vitória. Aí Moisés responde, ó. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achemos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Não é porventura em andarem conosco de maneira que somos separados? E o teu povo, de todos os povos da terra? Amados, é forte demais. Moisés falou mesmo, né? É uma das frases mais lindas, assim, da Bíblia. Se o Senhor não for comigo, nós não vamos. Aí Deus falou, eu vou contigo e a minha presença lhe dará vitória. Agora eu te faço uma pergunta. Deus está falando com quem aqui? Deus está falando com o povo que saiu do Egito? Está falando com Moisés? Ou Ele está falando com você? Deus está falando com você. Ele está falando assim, ó. Eu vou contigo. Eu vou te dar vitória. Eu vou te livrar. Você não está sozinho nessa caminhada. Confia. Olha o que Deus está falando pra você. Levante a sua cabeça e segue, amados. Segue. Se ninguém te ajudar, Deus te ajuda. Se ninguém acreditar, Ele acredita em você. Segue. Segue. Continua. Salmos 23. Leia comigo em voz alta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado, me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para todo sempre. Ore comigo, por gentileza. Deixa eu pegar as fotos aqui. Olha isso. A cada dia chega mais. Comprovante. Uma carteira profissional aqui. Foto das dívidas. Aqui, aliás, comprovante de doação. É da Stephanie Kelly. Os 23 delas. Cartões aqui. Um monte. Comprovante da Gisele Alves. Da Thelma Lima. Está aí. Vamos orar. Mande o seu. Sexta-feira eu vou levar para o monte. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor e pedimos pela tua infinita misericórdia. Que abençoe o nosso dia. Consagre o nosso dia. Que seja hoje um dia maravilhoso, extraordinário, poderoso. Toque nessas fotos. Quando eu chegar naquele monte. O Senhor libere causas. Abençoe currículos. Dá suporte e condição para pagar as dívidas. E consagre todos os dizemistas. E todos os ofertantes do voto do Salmos 23. Eu coloco todos em suas mãos. Abençoe também essa água. E quem dela beber, seja curado. Seja livre. Seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Seu dia está abençoado. Beba sua água. Glória a Deus. Que maravilha. Que benção. Meio dia eu volto ao vivo com todos vocês. Prepara os ingredientes dos pães. Para a gente consagrar na live do meio dia. Tá? Deus te abençoe, viu? Se precisar, é só chamar. Fica com Deus. Fica com Deus. Vamos lá.